Fala a voz do comando. Exatamente, a voz do comando é a voz que ouves e também te acompanhará durante todo o curso. Ela será para ti uma amiga e, para além disso, uma conselheira que te ajudará, por certo, a vencer os momentos difíceis. Ela, por há também, sob teus olhos, o significado da nossa luta e as suas razões. Contar-te-á coisas mirabolantes, entre as quais a gloriosa história dos comandos. Tu vieste para tirares o curso de comandos. Como tal, tens que sofrer muito e encontrar-te em circunstâncias que talvez, e à primeira vista, julgas serem superiores à resistência de um ser humano. Mas, se soubesse o que te espera, de certeza que não te arriscavas a vir tirar o curso. Mesmo assim, e desconhecendo o motivo que te tenha levado a dar este passo, terás também a tua oportunidade. Contudo, se não te sentes com vontade, aconselho-te desde já a que desistas. Não acredito que sejas capaz de aguentar o curso. E sabes porquê? Porque só um em cem consegue ser comando. Desde já te dizemos que não terás um único minuto livre para pensares na miúda ou em quem quer que seja. A instrução absorve-se-á todo o tempo e, naquele que tiveres livre, terminares a mim, compartilhando a tua dor e sacrifício. Sempre fiel e dedicado, eu ser-te-á e prestável nas tuas horas amargas. Camarada instruendo, as tarefas militares, em especial as tarefas de um comando, não poderão nunca ser executadas por homens sem uma noção elevada de responsabilidades, sem força de vontade, sem autodomínio. Passo a passo, hora a hora. Vai amadurecendo em ti um outro homem, o homem de que o país precisará um dia, quem sabe. Continua a dar o teu máximo. Todo aquele que se limita a executar o que lhe mandam, sem nisso pôr a sua vontade claramente manifestada, contentando-se por ser apenas um homem vulgar, perdeu já o essencial do homem, que é a ânsia de se realizar sempre mais. O comando ama debutadamente a sua pátria, portanto sempre pronto a fazer por ela todos os sacrifícios. Constante exemplo de energia, de amor ao trabalho, dedicação e lealdade aos chefes, não discuta as ordens que recebe, não admite nem que tivesse embarazos, ou resistência à sua integral discussão. Remorre todos os obstáculos ao fiel e exato cumprimento dos seus deveres, sejam quais forem as dificuldades a que tenha que sujeitar, sem procurar que outrem que tome à sua conta o que lhe entume fazer. O comando pratica a camaradagem e procura assegurar a solidariedade moral entre todos os seus irmãos de armas, mas não aceita a indignidade nem a desobediência nem o desrespeito pelas regras da disciplina e da honra. Sempre disposto a auxiliar quem precisa do seu apoio material ou do seu ampar moral, quer na paz, quer na guerra, diferente do inimigo, afirma-se constantemente por seu outro caráter. O comando ama as responsabilidades, sempre pronto a comandar e disposto a obedecer. Não admite a desrespeito de haver nos seus superiores a intenção de oprimi-lo ou de, de qualquer forma, o diminuir. Porque é a sua constante preocupação agir como verdadeiro comando, tendo os seus chefes ou comandantes a mais segura confiança e a mais acarajulada fé. Sempre generoso na vitória e paciente na adversidade, o verdadeiro comando trata-se com solicitude, a carinha e estimula aqueles que lutam e sabem vencer-nos os obstáculos. Não admito a mentira, mas respeito o descoito de renegado que servem-se em preocupação de paga ou de satisfação, de interesses de qualquer natureza. O caráter, a lealdade, a fidelidade, a obediência e a determinação são virtudes inalienáveis do comando. Sejam quais foram os seus dotes de saber, o comando que não as pessoa ou as despreze deve ser inusoravelmente privado do seu título. O comando não foge ao perigo, não evita as situações que possam carretar-lhe incómodos. Incumbido uma missão, põe no cumprimento dela todas as suas possibilidades de atuação, todas as suas forças físicas, intelectuais e morais. MAMÁ! SUBE! MAMÁ! SUBE! MAMÁ! SUBE! MAMÁ! SUBE! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL